Olá, neste vídeo vamos falar do dia em que Helena desmascara a Dalva e dá uma surra nela, mas antes do vídeo, se você gosta da novela História de Amor, se inscreva no canal e ative o sininho, vamos ao vídeo. A Dalva e a Helena estão conversando e a Helena diz, parece que dessa vez o casalzinho se acertou, né? Eu olho assim desde o batizado para a Joyce e para o Caio e vejo que eles estão tentando se entender. Eu acho que eles estão vendo mais o lado da Alice, da importância. Vai ter para Alice eles se amarem, quem sabe viverem juntos, casados ou não. E a Dalva diz, olha aqui Dona Helena, eu estava mesmo querendo tocar no assunto, mas estava sem jeito, já que a senhora tocou. Eu vou dizer o que penso a respeito disso. Dalva diz que a Joyce quer se aproveitar do Caio. Helena diz, eu estou entendendo bem Dona Dalva, a senhora está dizendo que a minha filha está se aproveitando da situação para explorar seu filho. Dalva diz, eu não falei explorando. E a Helena diz, falou tirando proveito da situação, é a mesma coisa. Dalva diz, que seja, paciência. E a Helena diz, paciência, é uma pinóia. Dalva diz, a senhora tem horror à verdade. Helena diz, eu tenho horror à senhora, isso sim. Então a senhora acha que a minha filha precisa do dinheiro do Caio, do apartamento do Caio. O que a senhora está pensando, hein? A Joyce está muito bem de vida, se quer saber. Esse apartamento aqui é dela. Ela tem uma ótima poupança, tanto de mim quanto do pai. E a Dalva diz, pode ter que querer mais. Helena diz, a senhora só pensa em mesquinharia, tem a cabeça de alfinete. A senhora é tacanha, é mixa. A palavra é essa, mixa, a senhora é mixa. Dalva diz, a senhora não vai conseguir me ofender, eu defendo que é meu. Helena diz, é inacreditável como a senhora conseguiu casar com um homem, como seu urbano. E olha que dá para perceber que se o Caio não é melhor, é por sua influência. No dia que esse menino se separar da senhora, ele vai virar uma flor de rapaz. Dalva diz, o Caio nunca vai se separar de mim. Helena diz, vai. Vai sim, senhora, porque a gente olha para ele e vê que ele não aguenta mais. Dalva diz, a senhora não vai conseguir jogar o meu filho contra mim. A senhora leva uma vida de mulher largada, que vive às custas do pai da Joyce, não é? A senhora não sabe que é uma vida dura, ganha com o próprio suor do rosto, honestamente. E Helena diz, a senhora pede chinelo, mesquinha. Dalva diz, mulherzinha à toa. Helena diz, tem coragem de entrar na minha casa para me ofender? Dalva diz, eu não queria vir, a sua filha que insistiu. Helena diz, porque ela é uma tonta, uma boba, porque ela acredita nas suas boas intenções. Sai daqui! Helena pega a Dalva pelo braço e começa a empurrar com força a Dalva e diz, sai da minha casa. Será possível que toda vez que a senhora vem na minha casa, a senhora tem que sair daqui, corrida? Dalva diz, não precisa me pôr para fora, eu saio. Helena diz, é bom mesmo, se não atira a senhora pelaquela varanda. E a Dalva diz assim, olha, é mau exemplo de mulher, por isso que tem uma filha como a Joyce e vai acabar fazendo a mesma coisa com a Alice. Helena diz, não mencione o nome da minha neta com a sua boca suja. Helena avança na Dalva, puxa o cabelo, chacoalha e fica gritando, sua desgraçada, sai da minha casa. Aquela confusão, Dalva puxa o cabelo da Helena, Helena puxa o cabelo da Dalva. É a maior confusão. E nisso, Caio e Joyce chegam e separam as duas. A Dalva diz, o que é isso? Caio segura, Dalva e Joyce segura a Helena. Helena diz, Joyce, essa mulherzinha entrou na minha casa para me ofender. Dalva diz, que sua casa o quê? Nem sua é, vivi as custas da filha. E Helena grita, cretina me gera. E a Joyce fica dizendo, ai, desculpa, dona Dalva, desculpa, desculpa. E a Helena diz, que desculpa o quê, garota? Eu tô aqui te defendendo. E a Joyce grita, o apartamento é meu, você não tem o direito de fazer isso. Desculpa, dona Dalva, desculpa. E a Dalva diz, vamos embora daqui agora, Caio. E a Helena fica gritando, vai tarde, sua abusada. E a Joyce fica gritando, cala a boca, cala a boca, mãe. Ai, dona Dalva, me desculpa, me desculpa. E a Dalva diz, bem feito. E aí, tu viu, Helena, tá tendo o que merece. Dalva e Caio saem. E a Joyce fica dizendo, ai, me desculpa, me desculpa. Helena puxa, a Joyce fecha a porta e diz, que desculpa o quê? Como você tem coragem de me tratar assim na frente dessa megera? Disse na minha cara, na minha casa, na minha cara, que você está querendo explorar o coitadinho do filho dela. Joyce diz, eu estou cheia de você, cheia de você, porque você está o tempo todo no meio, estragando a minha relação com o Caio. Justo agora que as coisas estão indo bem, sai daqui, vai embora da minha casa, sai da minha casa. Joyce se tranca no quarto, assim que Helena sai arrasada. Joyce quebra a chave na fechadura da porta, chama o chaveiro e pede para trocar o segredo da porta. Helena, mais tarde, chega em casa e não consegue abrir a porta. A Roseli conta para a Helena que a Joyce disse que tinha quebrado a chave na fechadura e pediu para trocarem a fechadura da porta. E que o rapaz falou que bastava tirar a chave quebrada de dentro e que a Joyce mandou trocar o segredo da chave. A Helena fica chocada e diz, como assim? E a Roseli diz, eu acho que ela fez de propósito, ela deixou a senhora para o lado de fora. Fala com a dona Marta. A Helena diz, não, eu tenho vergonha. Não conte para ninguém, por favor, tem certeza que a Joyce não deixou uma cópia da chave para mim? E a Roseli diz, sim. Ela fez isso de propósito, dona Helena. Ela deixou a senhora para o lado de fora. A Helena fica arrasada e vai falar com o Carlos. Helena sofre, chora e diz que está morrendo de vergonha. Que nunca imaginou que a Joyce faria isso, que a botaria para fora, que a trancaria para fora de casa. Helena sofre muito com o desprezo da Joyce. Carlos consola a Helena que está arrasada após ser expulsa de casa, trancada para o lado de fora da casa pela Joyce. O que vocês acharam, gente, da atitude da Joyce? O que você acha da Joyce, hein? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.